De longe tudo muda, parece ser bem menor Os medos que me controlavam, não vejo ao meu redor É hora de experimentar os meus limites, vou testar A liberdade veio enfim pra mim Livre estou, livre estou, com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou, não vão me ver chorar Livre estou, eu vendo a luz brilhar Tempestade, vem O frio não vai mesmo me incomodar